Mas eu pretendo aqui apenas, por conta desse tempo, fazer dois registros. Primeiro, lembrar, com medo, companheiros, companheiros, a sanação da memória das vítimas de autorados carajás, quando está pessoalmente no seu lado, lá de muitos companheiros, lá no local, onde se deu uma tragédia criminosa. E o outro registro que eu quero trazer aqui é a importância dos movimentos sociais, dentro dos movimentos sociais do Brasil, a via presina e o MSB. Há uma luta hoje, se o governo de extrema-direita é droga, reacionário, ou estudantista, há uma luta da parte dele para desqualificar os movimentos sociais, especialmente o MSB. E nós temos que fazer esse debate democrático, mostrando que as conquistas sociais, os direitos sociais, não caem no céu nem droga espontaneamente na terra. Os direitos são conquistados na luta. E nós queremos que sejam lutas democráticas, pacíficas, não violentas, mas que apontem efetivamente na perspectiva do direito à vida, da justiça social, e de uma sociedade que possibilite a todas as pessoas, desde o início, desde o feito materno, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Uma sociedade comprometida com esses valores fundamentais que alicerçam a dignidade brasileira. Então nós temos que colocar as questões dos movimentos sociais como fundamentais para consolidar o Estado democrático de direito do país. E foi com esse sentimento que vem aqui, não vou me alugar em busca de referência do presidente para essa mensagem dos seus novos compromissos, mas deixo aqui o nosso abraço e a nossa total solidariedade com essa belíssima dúvida que os movimentos sociais trazem, e hoje aqui especialmente com o MSB. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.